Olá, estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia e nessa semana vamos falar um pouco sobre o ano novo 2015 que está aí às portas e esse ano novo é centrada no ano novo ele está muito impregnado dos assuntos, das lembranças, dos pensamentos inerentes ao Natal que acabamos de comemorar. O Natal está colocado numa posição muito apropriada, ou seja, um período que antecede o ano novo. Quer dizer, o espírito natalino, ele mostra para nós o que é que devemos pôr em prática aqui nessa nossa encarnação atual. O que é que nós devemos fazer para acelerarmos a nossa evolução em busca da nossa semelhança com Deus? Para que possamos dizer, como Jesus disse muitas vezes, eu e o Pai somos um. Ele que nos conclamou para que de fato sejamos também um com Ele, para que sejamos todos nós um também com o Pai, em conjunto com Ele. Então, o Natal nos lembra isso, como nós abordamos às vésperas dessa data tão importante, de tanta alegria para nós que somos seguidores desse nosso Mestre Maior, Jesus. E essa data do Natal, ela então, como eu disse, está muito bem colocada, porque ela antecede uma nova era, um novo ano, um ano novo, um ano de novas esperanças, de novas realizações, de mudança, e eu diria, de mudança principalmente que nós devemos buscar, mudança de vida, uma melhora na nossa caminhada espiritual e moral. Então, que esse ano novo nos lembre isso, essa mudança que o Natal que antecedeu, essa data, esclarece bem para nós, nos lembra essa nova era inaugurada na Terra, e que nós devemos, então, nesse ano novo que se inicia, como eu diria, um primeiro passo nessa direção, nessa direção da vivência, de fato, da mensagem que Jesus veio trazer para nós, a boa nova. E que tanto esse período que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, um momento da vinda de Jesus à Terra e um início de uma nova época, que de fato é real. Ela se inicia, está se iniciando. Estamos deixando para trás 2014 e entrando em 2015. Queiramos ou não, é uma nova época, é um ano novo. O ano velho está ficando para trás. E que nós, de fato, inauguremos uma nova era, uma nova fase na nossa vida, no sentido que demos, ao menos, alguns passos na direção da vivência da mensagem contida na Boa Nova. O Evangelho, que Jesus tanto explicou para nós e tanto vivenciou. Porque, de fato, ele se engrandeceu muito com esse fato de ele não só ensinar, mas também de pôr em prática o seu ensinamento. Então, Jesus não era um demagogo que ensina muitas vezes uma coisa e faz outra. Não dá o exemplo. Jesus nos ensinou a boa nova, ele nos ensinou a vivência da prática do amor aqui na Terra. Amor a Deus, em primeiro lugar, e amor ao nosso próximo, como a nós mesmos. Mas, ele deu o exemplo, mostrando para nós que nós, sim, temos que aprendermos, temos que incutir em nós essa mensagem de amor que ele nos trouxe. Mas, que temos que, de fato, vivenciá-la, pôr-la em prática em nossa vida. Fazer dela como se fosse uma meta, ou melhor dizendo, como se fosse uma bússola, como se fosse uma seta em direção da qual nós temos que caminhar. caminhando sempre, sempre, pelas eternidades afora, em busca da perfeição do Pai. Ou melhor dizendo, em busca da semelhança nossa com a perfeição do Pai. É claro que, igual a ele, não vamos ser, jamais. Porque a perfeição do Pai é uma perfeição infinita, sem limite. E a nossa, por maior que seja, ela é finita, ela é limitada. Mas, semelhante, então, ela poderá ser. E aí estaremos concretizando aquilo que Deus quis de nós, quando ele disse, criemos o homem à nossa imagem e semelhança. E a proporção que nós vamos vivenciando, ou melhor dizendo, vivenciando o amor, nós estamos nos tornando, de fato, semelhantes a Deus em perfeição. E isso significa que nós já demos o primeiro passo para caminharmos nessa direção. Mas é uma jornada, é uma caminhada, em que nós já demos o primeiro passo, sim, mas nunca daremos o último passo, porque a nossa evolução nunca terminará. Ela é para as eternidades afora, em busca dessa semelhança, de fato, dessa concretização, de fato, da nossa semelhança com a realidade de Deus, que é a perfeição infinita. E que é também, justamente por ser perfeição infinita, é também amor. E é com esse espírito do Natal que acabamos de viver, e desse ano novo que se inicia, e que nós devemos pautar a nossa vida aqui na Terra, para que sejamos de fato, não apenas alunos de Jesus, mas discípulos dEle, seguidores dEle, de fato, nessa nossa jornada terrena, ou, melhor dizendo, nessa fase, mais uma fase, da nossa jornada terrena, em busca dessa semelhança, da perfeição com o nosso Pai Celestial, Pai de Jesus, e Pai de todos nós. Vivamos esse espírito natalino, e, em seguida, esse espírito de um ano novo, esse 2015, que seja um ano novo, rico, de vivência do Evangelho, da boa nova em nossa vida. Quero deixar aí, contato conosco, tvmundomaior.com.br. Até já. Tchau. 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 Tchau.